Um casal começa a ser julgado em setembro pela morte de uma vizinha em Felgueiras. Os homicídios são ainda suspeitos da morte de uma idosa em Famalicão, crime pelo qual uma outra pessoa cumpriu dois anos e meio de prisão. Armindo Castro foi libertado no final do ano passado. Júlia Paula Lobo e o marido Artur Gomes tinham um plano bem traçado. Ao final da manhã do dia 27 de abril do ano passado, subiram ao terceiro andar do prédio onde viviam na lixa Conselho de Felgueiras. Esperaram que a vizinha Sónia Soares abrisse a porta do apartamento para sair e atacaram. Apontaram uma pistola falsa à vítima de 39 anos, amarraram-na com panos e obrigaram-na a revelar onde estava o dinheiro. Sónia foi depois de bolada. Após cometerem o crime, os suspeitos foram almoçar a um restaurante em Amarante com a filha de 8 anos. Júlia e Artur foram formalmente acusados. Começam a ser julgados no Tribunal de Penafiel a 8 de setembro. Respondem por homicídio qualificado e roubo. A acusação revela que o casal, ele com 46 anos e ela com 40, ainda retirou um anel e uma aliança à vítima. As peças foram vendidas por 90 euros. O casal foi apanhado em outubro do ano passado, quando Artur foi à GNR e confessou o crime. Revelou ainda que ele e a mulher tinham já assassinado uma outra vizinha em março de 2012, em Joano Famalicão. Tratava-se de Odete Castro. E por este crime existia já um jovem preso há dois anos e meio. Armindo Castro, sobrinho da vítima, foi libertado um mês depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.